Na região Nordeste, dois homens foram encontrados mortos dentro de um carro de passeio. Isso na MG 251, estrada de terra que faz ligação entre as cidades de Almenara e Pedra Azul. Nesse trecho que a gente tá vendo a imagem aí, ó. O Fantônio Peixe chegou ao vivo aqui com destaques dessa ocorrência pra gente. Boa tarde, Fantônio, por favor, amigo. Boa tarde, Nicolmédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicolmédias é justamente essa imagem que gera ou que dá, em princípio, a dificuldade que as autoridades têm de apurar esse crime. Porque trata-se de uma estrada rural, uma estrada de terra, onde não há um trânsito constante de pessoas. Então aí a dificuldade. Na manhã de hoje, a Polícia Militar foi informada de que pessoas, testemunhas, visualizaram um veículo com duas pessoas dentro, possivelmente assassinadas. A polícia foi até o local, isolou o ambiente até a chegada da perícia e confirmou a possibilidade de um duplo homicídio por disparo de arma de fogo. As pessoas estavam dentro de um automóvel, Nicolmédias, e com indícios até mesmo de uma execução. A perícia foi acionada, fez os levantamentos, os corpos foram encaminhados ao IML de Almenara. E agora a polícia vai começar a fazer os levantamentos, que é o que você sempre fala. Não tem câmera de segurança, não é uma área em que passa muita gente o tempo todo, mas com certeza alguém ouviu alguma coisa. Então, Nicolmédias, vamos colocar o curiopo a cantar? Diz que denuncia o 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia de Almenara a descobrir quem e por que tiraram a vida dessas duas pessoas encontradas dentro desse carro na MG 251, entre Almenara e Pedra Azul, Nicolmédias. Sim, agora tanto na saída das cidades, né, ou entrada respectivamente, né, alguém que tenha imagem de circuito de vigilância vai certamente prestar atenção lá e verificar a movimentação, né, velocidade que o veículo entrou, como saiu, né, e sempre tem essa informação para passar para as forças de segurança. Mas, pelo menos, é tentar explicar qual seria a motivação, né, do que se trata, né, do que se trata. É incrível, né, violência para todo lado, né, para todo lado. Muda a cidade, muda a região, violência. Foi Antônio Peço e Vitor Cui, dupla dinâmica do Jequichão e do Mucuri.